Olá pessoal, eu estou aqui com a Luana Polastri do SEBRAE. Hoje eu vim participar aqui da palestra sobre o artesão de sucesso e o uso da fotografia para o artesanato. Assistir, parabéns aqui a Luana, é fenomenal. Mas antes de ir embora, eu perguntei para ela aqui, dar um recadinho para os artesãos em geral e em especial para o artesão do empreender e vender. Artesãos do empreender e vender, você não está sozinho. O seu artesanato pode e deve ser um negócio e você pode ganhar muito dinheiro com isso. Vem para o SEBRAE que a gente te ensina como. Legal, então deixa o contato do SEBRAE, da Luana, da WhatsApp. É 2090-4268. Me chama no WhatsApp que a gente conversa. Obrigada. Legal, sucesso sempre. Obrigada, Farid. Tchau.